Música Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu povo, muito boa noite Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10 Com convidados para lado especiais Boa noite, boa noite, rapaziada, todo mundo boa noite Boa noite Boa noite, né? Boa noite, boa noite Boa noite, que satisfação estou aqui Que bom, fiquei feliz com o convite Boa noite, Milton Mais uma vez, né? Mais uma vez juntos, não na live Primeira vez na live Boa noite, Júnior Boa noite, Milton Boa noite, Tim Boa noite, boa noite Boa noite a todas, rapaziada, zoinha Edinho, Lu, Bruno, Ni Paçoca, Lu Paçoca Todos vocês Estamos um pouco sérios Porque a sujeira estava rolando solta aqui agora, viu gente? A gente teve que dar uma segurada aí para a gente poder começar Então é isso Tem que ver quem convida, né, cara? É As vezes o pessoal passa do limite É um pouco complicado Através da página da Rede Gira Brasil Mais uma live do Grupo E10 para todos vocês Iniciando aqui, já pedindo para todos vocês que puderem compartilhar A live, a gente te agradece demais Rapaziada, para compartilhar, fica tranquilo Pegar o celular e tal É uma live O pessoal reclama, mas não tem como Tem que colocar aqui, ó Live do E10 Com o Ricardinho Souza E o Miltinho Henrique Não tem como, certo? Gente Fiquem todos à vontade Pode chegar Essa live aqui é para vocês Como todos vocês já sabem Toda segunda-feira a partir das 21 horas Através da página da Rede Gira Brasil Nossa parceira aí de sempre Certo? Com o apoio da RRD Resenha do Samba Trupa Entretenimento E diversas outras páginas que não se ajudam Você está por aberto os trabalhos dessa noite, rapaziada Então, mas eu estou tentando compartilhar aqui Me ajuda? Eu ajudo, cara Coloca aí Rede Gira Brasil Ajuda a Deus Colocou aí? Rede Gira Brasil Isso é bonito Isso é bonito Às vezes eu sou Às vezes eu sou Ô, Jess Me ajuda, cara Manda um salve já para os nossos patrocinadores Cara Queria mandar um abraço especial para o pessoal da Efeu Que veste a rapaziada do Grupo E10 Alô, Gabriel Gabriel Mariano Aquele abraço Ao Mr. Dom Que cuida do corte de cabelo da rapaziada Apesar que todo mundo está de boné hoje, né? É A maioria está de boné É Hoje não deu tempo de passar não Pessoal da Sorridentes Vila Galvão Sorridentes Vila Galvão Fica aqui atrás, aqui Igual o Ninho falou Opa Aqui é, aqui, né? Quem quiser cuidar da dentadura Sai lá na Sorridentes Vila Galvão Tacto Percussões Alô, Marcão da Tacto Obrigado, Marcão, pelo apoio de sempre Tamo junto Estúdio Cereja também Que está faltando a gente ir no Estúdio Cereja, né? Eu acho que amanhã eu vou lá, cara Vai lá? Vou lá Porra, vai fazer o que lá, Gil? É, eu vou tentar um milagre na limpeza de pele Mas vamos lá Pô, vou lá contigo, então, cara Vamos lá, pô Cervejaria Capital Alô, pessoal de Cervejaria Capital também Tá junto com a gente sempre E o pessoal aqui da Gira Brasil Certo, né? A Dega Pit Stop também, Gesso Isso, sim, sim Com licor de cevada pra gente Sério? É, sério Mesmo? Você acha que eu esqueci da sua condição? Eu esqueci da sua condição Agora a gente vai cantar Se não tiver licor de cevada, eu não vou Não adianta Sem o suco, nada funciona Nada funciona Nada funciona Pessoal, então, vamos lá Cervejaria Capital Cervejaria Capital Amsterdom Amsterdom Tacto Percussão Tacto Efeu Efeu Estúdio Cereja Estúdio Cereja Adega Pit Stop Adega Pit Stop Sorridentes E aqui o pessoal da Gira Brasil Isso mesmo, cara Muito bom Muito bom Muito bom A pedida da rapaziada Da resenha do samba O pessoal que curte A nossa página Hoje eu vou fazer o seguinte Vou compartilhar aqui no meu perfil Live do E10 Pronto, publiquei E o meu celular vai ficar com o Tiago Tiago, você cuida do meu celular, cara Por favor Porque o pessoal fica reclamando Pô, uma falta de educação Os caras cantando Os caras no celular Gente, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês Isso aqui é uma live, tá? É pra gente poder interagir E trocar uma ideia O Miltinho, o Ricadinho Já são nossos amigos A gente já tava conversando aqui Antes do programa Não é falta de respeito, não É o respeito com quem tá assistindo a nossa live Que a gente quer interagir com todo mundo Entendeu? O pessoal fica bravo O que é isso aí, Miltinho? Fecha esse negócio aí, cara Tô aqui interagindo na internet É nada Tá bom, gente? Com todo o respeito pra vocês Rapaziada, pra gente entrar no clima Vamos fazer um som, então? Pode ser? Antes disso, sem brincadeira nenhuma Eu tô muito feliz de estar aqui, tá bom? Mais uma vez Quando você fala assim, eu fico com medo Com o Ricadinho também Fazia muito tempo que eu não vi o Ricadinho de pertinho Fazia tempo, né? Ricadinho, tá correndo pra lá e pra cá A gente é muito amigo Sempre que a gente se encontra A gente tira muita onda junto E vim aqui também receber o meu disco, né? É Porque eu faço parte desse trabalho aqui também Mais uma vez Com a família 10 Como compositor Tô muito feliz Não tinha recebido meu CD ainda É porque você desapareceu, né? Eu vou ouvir o CD com muita felicidade Isso aí Obrigado Muito bem, Julio Tamo junto A gente brinca assim, mas a gente se ama Tamo junto até o final A gente sabe Ó, eu posso dizer pra vocês Se juntar toda essa galera que tem aqui Já tem mais de um milhão de shows Na noite de São Paulo Fala aí, Cadinho Se juntar todo mundo Desde quando começou, meu tio É, meu pai, tem muita coisa aí Bom É, louco Eu vou fazer uma soma assim Juntando a sua parte com a parte do Ricardo Já dá 100 Na moral 100 mil shows, por exemplo Aí somando com a minha Dá uns 110 mil Eu fiz só 10 mil Sai daí, meu tio Sou jovem É jovem É jovem Vamos lá Dedos iguais Quem quer começar? Pede o tom e sai cantando Como é que vai ser? Vamos pela hierarquia de quem tem a voz bonita que a gente ama Vamos falar junto? Pode ir, Ricardo Fica à vontade Beleza, rapaziada Tá bom Câmera escondida Já registrou? Já registrou? Aproveitei que você estava distraída Então liguei a minha câmera escondida E deixei filmando E deixei filmando a gente se amando Tudo sem você notar Quer saber? Quer saber? Eu não filmei pra divulgar Quero ver Mas só se for contigo Eu lembrei Você cansou de insinuar Mas flagrei Mas flagrei Sem combinar Como é que é? Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose São as loucuras da gente Eu não sei se fiz o certo Mas gravei As loucuras dessa noite de amor Olha que a gente não precisa disso Pois o nosso coração já registrou Aproveitei que você estava distraída Então liguei a minha câmera escondida E deixei filmando a gente se amando Tudo sem você notar Quer saber? Eu não filmei pra divulgar Quero ver Mas só se for contigo Eu lembrei Você cansou de insinuar Mas flagrei Você Sem combinar Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Eu dando um close Você na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose São as loucuras da gente São as loucuras da gente Eu vejo se não confiar Eu dar uma luz Eu tenho medo de acordar É você Eu tenho medo de acordar O que eu sinto por você, pros outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer, você sempre foi minha verdade E é por isso que eu não ligo, não dou bola Pro que falam, que você nunca será A pessoa certa, eu acredito em nós Em minha voz, no peito não se cala, não, não E você comigo, é que o coração, o coração espera Eu sei, a pessoa certa, eu não mais ninguém E a pessoa certa, é você Eu sei, a pessoa certa, eu não mais ninguém Você veio de repente e acendeu uma chama que em mim havia se apagado Logo veio uma vontade de me oferecer Em minha, deixa eu ser teu namorado E respondeu-me com sorriso, dizendo que sim Parece brincadeira, hoje estou gravado Não se esqueça que aí fez uma jura de amor Que quando um brigar o outro faz as pazes Eu tô gostando dela, sem ela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu tô gostando, eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção, emoção Uma chama que em mim havia se apagado Logo veio uma vontade de me oferecer Ei menina, deixa eu ser seu namorado Respondeu-me com um sorriso dizendo que sim Parece brincadeira e hoje estou gamado Não se esqueça que me fez uma jura de amor E quando um brigar do outro faz as pazes Eu tô gostando dela Ela é a dona do meu coração Hoje faz parte da minha canção Eu tô gostando dela Ela é a dona do meu coração Senhora eu não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Senhora eu não posso ficar Tá no sol, tá no sol? Bonito, hein, mulher? Tá no sol, tá no sol pra lembrar Bonito, percebe só o leão Vamos fazer tipo um pagode assim Bora, tá à vontade? Não, vontade, vontade Vamos embora você Tá no sol, hein? Isso O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível nosso amor O seu corpo tatuado em mim Tua boca me deixando assim Tô sentindo o gosto de maçã do amor O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O nosso amor O meu corpo tatuado em mim Tua boca me deixando assim E sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar tudo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto sua falta Volta Tá difícil sem você Tá difícil sem você Vai, Lutinho, vai, Lutinho Ah, não consigo te esperar Vou de medo de te perder Tá com a raça de pensar É muito mais que eternidade O universo de saudade Um minuto sem você O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O seu corpo tatuado em mim Tua boca me deixando assim E eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar tudo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta Tá difícil sem você Sem você Eu não consigo te esperar Vou de medo de te perder Na calabria só de pensar Muito mais que eternidade O universo de saudade Um minuto sem você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei É de tom, é de tom Bem lembrado, hein Bem lembrado A gente gravou uma música Que se chama Fadas Antigas Aí esse som Falou de Tiago Soares Tiago Soares Esse som foi longe Outra passou fronteiras E pros oceanos Um dia a gente vai se encontrar Senta pra conversar E se entender De uma vez O tempo passa Mas eu não esqueço Do nosso jeito De se estressar E quando o corpo pedia A gente já ia Pode esquecer de chamar Igual um papo Que você comenta Que tem saudade Mas não vai ligar É Sempre que acorda Arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você Sai com as amigas Bebendo demais Na balada Mas chora com as amigas É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Que eu volto de qualquer lugar Pra gente voltar ao normal Pra gente voltar ao normal É É Pode até levar um tempo Fatos antigo Oi amor sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua Que apareceu Tô sublime de felicidade Se esconder É tempo bom E dizer do que eu pertenço A você Pode acreditar Dessa vez Vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver É um sentimento Verdadeiro Eu quero amar E ficar eternamente Ao lado Até de madrugada Penso Em você E senhora amargada Fico Pra dizer Que amor sou eu Oi amor sou eu Oi amor sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua Que apareceu Tô sublime de felicidade Se esconder Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez Vou me entregar De corpo inteiro Me apaixonar E viver É um sentimento Verdadeiro Eu quero amar Resolve E ficar eternamente Ao lado Seu Meu ídolo Até de madrugada Penso Em você E senhora amargada Fico Pra dizer Até de madrugada Até de madrugada Penso Pensando Em você E senhora E senhora amargada Vivo 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 Pra dizer Oi amor sou eu Oi amor sou eu Oi amor sou eu Oi amor sou eu Obrigado por lembrar Já que você falou dessa onda aí? Já cantou um samba do Tiago Soares do Tiago? Sim Vamos contar mais um livro? Vamos lá E você gravou também A galera do Pidinho também gravou E eu gosto desse som É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo menos de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixou me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão Com o coração E bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte E tá muito, muito apaixonado E bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Porque tá muito, muito apaixonado Vamos ver Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Essa paixão me pegou de primeiro Com sua voz, sorriso e olhar E o jeito de encarar Você a noite santou com meu juízo Linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu feito um palhaço de um longo Sei lá, mulher Mas acho que eu não sei que o meu coração Estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de calcura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir Que não tem essa de fazer objeção Deixou me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão No coração E bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Porque tá muito, muito, muito apaixonado Que bate forte Tinha um jeito tão acelerado E só não pifou porque tem sorte Porque tá muito, muito, muito apaixonado Isso aí, do porradão Deu o Brasil também A música do título do Timão, né, cachorreiro? Verdade, verdade E no do hexacampeonato Isso aí, muito bom Muito bom Quem gostou, like, 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 coraçãozinho Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho Muito bom Vou compartilhar de novo Vou falar que é difícil ficar aqui no meio de vocês dois, cara Porque eu fico olhando Não, tô falando sério, mano Porque eu fico olhando Os seus caminhos, cara Aí eu olho o caminho Aí, pô, vai cantar Não, eu vou cantar, não Deixa os caras cantar, né, Dias? Não vem lá Você é louco Eu tive quatro, cara Aí, ó Eu fiz algumas passadas Algumas coisas que você vai fazer também A voz tá um pouquinho cansada Mas aí a gente faz com o coração Como você faz também, Ju E aí com os músicos aqui Desse jeito, Edinho Tocando Aí fica muito fácil Baseada balançando pra caramba Tá legal pra caramba E aí vai com a voz assim ou não vai? Faz, por favor, pra nós, Ju Vai ali na porta e faz assim um pouquinho Assim Porque esquentou o negócio aqui Tá complicado o negócio, cara Amigo, colabora Que vai acontecer uma tragédia aqui Gente, é o seguinte A nossa live é assim É muita música Mas tem que ter um pouco de resenha também A gente quer aproveitar um pouquinho Da experiência dos nossos amigos Pra poder também informar Que a nossa nova identidade do Grupo E10 E é muito importante A gente perguntar algumas coisas pra vocês Como, por exemplo Quanto tempo de carreira aí Sem levar em consideração O grupo ou carreira solo Quanto tempo de carreira de estrada aí, Cadinho? Cara, eu na vida Assim eu comecei com uns 14 anos Profissionalmente Tinha um grupo chamado Revolução na época Que era o Digo do Soeto Caramba Fazia parte desse grupo E o Andrezinho Depois entrou Que era do Sem Compromisso E o parceiro Andrezinho Faz uns dias Faz uns dias Então, isso aí Eu não vou saber Que precisar Mas tem mais de Uns 26, 27 anos E você, Milton? Um pouco mais talvez Ica E o meu tio meteu Ica Ica Quando eu falo que eu sou novo Ninguém acredita Eu sou novo nessa parada assim Mentira Sou não Claro que é mentira A minha parada com música É muito estranha, cara Começou dentro de casa E quando eu comecei a fazer Eu nunca comecei a contar Os anos de carreira Não, mas o mesmo Foi muito estranho Parei, voltei Parei, voltei Mas eu vou chutar por baixo Como eu tive 12 anos de percepção E antes do percepção Eu morei em Santa Catarina Mais 4 anos Então Vou somar aí uns 17 Não bate? Não pergunta Tá bom Legal É um grupo que eu amo de paixão Depois Marca Registrada Que é um grupo também Que é um grupo que eu amo de paixão Também quebrado Pô, montei um monte de coisa Fui morar em Santa Catarina Cantei com o jeito maneiro Aí voltei pra São Paulo Fiz um pouquinho com o Reinaldo também Mais uma passagem bem curta Mas fiz bastante com o Príncipe Também algumas coisas de cavaco Que eu tocava cavaco na noite Aí voltei pra São Paulo Recebi o convite do Percepção Entrei pro grupo Percepção Fiquei 12 anos lá Saí e agora tô aqui Não é 10 Não é 10 Tem uma pergunta que eu sempre faço Pro pessoal do Pagode Que vem na nossa live aqui Fiz também pro pessoal do Circulador do Forró Não é querer polonizar Mas como a gente tem bastante página Que compartilha a nossa live A resenha, a R&D, a trupe É importante a gente saber a opinião Das pessoas dentro do movimento Porque o movimento é isso aí É feito por diversos grupos Por diversos artistas Não pode ser um só Cadinha, o que você acha Que é o problema principal hoje Do samba e do Pagode? O que você... Enxerga que isso tinha que mudar O que você acha? Pô, cara Esse problema é bem sério E muito simples, né? É sério porque é simples de resolver E ninguém consegue É uma parada de vaidade Eu vejo muito isso É... O lance de... Cara, eu vou te dizer Que eu não vou falar pra você Que meio que quer passar por cima Deseja o mal do próximo Mas é uma coisa muito... Parecida Parecida, né? É muito nítido isso daí A gente vê O lance que a gente fala da valorização Estava conversando com o Miltinho Um tempo atrás aí É... Meninos que vão tocar Com muito menos do que você Pra poder estar lá E vai tirando o nosso espaço E tira o outro espaço da gente No outro lugar também E assim vai indo Eu acho muito feio isso aí Todas as vezes que eu faço uma live Que eu consigo falar com a galera Eu peço ter atenção nessa parada Porque a gente se ajuda de outra forma A gente se une E a gente consegue trabalhar todo mundo É o Miltinho Cara, a... Miltinho é polêmico Eu gosto do Miltinho falar É polêmico pra caramba Por isso que eu falei pouco Já tinha medo de perguntar pra ele Mas fala aí Eu não costumo deixar nenhum tipo de postagem Nas minhas redes sociais Que não seja a minha música Já começa por aí Eu não gosto de nenhum tipo de assunto Que me faça perder tempo Que não me traga nenhum tipo de alegria E esse assunto É um assunto que a gente está falando Há muito tempo na rua Só que o problema Na minha opinião Não está com movimento O problema está com o ser humano O problema do ser humano Eu conheço muita gente assim Seja daqui de São Paulo Seja do Rio de Janeiro Seja de Porto Alegre Todo mundo está envolvido na música Tocando, fazendo a conta Acontece um problema Que a gente acaba parando pra olhar Muita coisa que acontece de errado E acaba não fazendo o correto aqui E a gente tem uma força muito grande Com o que a gente faz Porque além de tudo A gente faz música Sim Então eu acho que Quando a gente começa a polemizar O lance do movimento O que a gente tem que fazer Pra acontecer Pra resolver Ele sai de uma proposta Que é o que a gente tem que fazer Tira o foco do que é E na minha opinião Eu acho que muita gente Está esquecendo de fazer Tá bom? É a minha opinião Desculpa se alguém brigar comigo Não, mas eu estou corretíssimo Muita gente está esquecendo De fazer música E está fazendo dinheiro E se for falar de dinheiro Que eu preciso pra me viver Meu cumpadi Eu preciso do dinheiro Que o Ike teve um dia Não é o que estão me oferecendo Ou que alguém possa querer Me oferecer amanhã Então o dinheiro é a consequência Do trabalho Mas na minha opinião O que tem que fazer No movimento Pra resolver É só a gente fazer isso aqui Música A gente se encontrar Acho que não tem porque O Juninho Gostar do meu som E não publicar o meu som Entendeu? Não tem porque eu fazer vice-versa Não tem porque A gente não E não é se ajudar Não é se ajudar Eu sentei na minha casa um dia Eu vi fundo de quintal E eu falei É isso aí que eu vou fazer Da minha vida Aí eu escutei O Miguel Neto Aí fui escutando música Eu falei isso que eu quero ser Eu ouvi o Belo Virei falando Bela Eu fui escutando os cantores E é assim que acontece Diariamente na minha vida Apareceu o Pedido Bisa Apareceu o Cadinho Apareceu o Deve Apareceu o Juninho Aparece a geral Então a gente senta e escuta Hoje em dia Eu não sei qual é o problema Que as pessoas têm De se antenar Nessa parada E saber que todo mundo gosta Todo mundo conhece o nosso som Eu acho que não tem Exato Tem muita ver Juninho Com o que a gente pode fazer Pra mudar Resumindo Vou tentar sintetizar O que eu queria dizer Vamos fazer música Você procura Não Tocar na ferida Porém você procura Fazer a sua parte É isso Se você ficar falando Você alimenta Então você faz a sua parte E deixa Porque todo mundo Tem a sua opinião Do que é Mas tantos artistas grandes Que estão aí Fazendo sucesso Todos eles Passaram por uma fase Ruim Difícil Todos eles tiveram Portas fechadas Na cara Todos eles Da mesma forma que nós Assim quando nós pedimos A gente tem que falar sério mesmo Quando a gente pede ajuda E a gente tem um não De outros artistas Que a gente respeita E respeitou a Vinifira E a gente tem esse não A gente tem que levar em consideração Que também ele tem Sei lá As opiniões O momento O jeito de pensar Mas eu acredito Que em pró Do movimento samba Não tem por que não ser feito Se é bom É a minha opinião Isso tudo Aí quando a pessoa Não te ajudar De repente Eu não gosto de você Eu posso usar isso Ao meu favor Eu não gosto de você Eu não gosto do seu som Sei lá Todo mundo tem escolha Mas não gosta de ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Que você goste Que você pode levar Adiante Eu acredito Que o sertanejo A gente sempre fala No lance do sertanejo O sertanejo não está fazendo Nada de mais Estão trabalhando Fazendo música boa Se divertindo Trabalhando direito Ganhando dinheiro Chegando no horário Nas casas de show Respeitando o contratante Respeitando o público Respeitando o técnico de som Respeitando o funcionário da casa Eles estão fazendo só o correto E trabalhando E a gente tem que fazer a mesma coisa Trabalhar como sempre trabalhando E eles se ajudam Eles se ajudam Porém assim Vou te ajudar Mas tanto por cento aqui É meu Na verdade nem sei se ajudam Você é só É meu Pelo que a gente vê é isso Mas assim gente Para a gente tentar Resumir e finalizar esse assunto Acho que um senso comum Entre todos aqui É o seguinte Que atitudes como essa aqui Hoje De se reunir De todo mundo se juntar De fazer um som De trocar uma ideia É algo que seria Um diferencial Para tentar Mudar um pouco O nosso movimento Tem uma coisa Que o Salgadinho Marcelinho comentaram aqui Que também é o seguinte Cara também tem o lance Da oportunidade É a hora dos caras Para fazer o que? Às vezes o cara também Que quer ajuda Não pede ajuda Não faz nada É muito difícil Falar do movimento Até porque a gente vê Vamos ser sinceros A gente vê um monte de coisa ruim Também É muita coisa A gente vê um monte de coisa ruim É muita coisa Para se falar Um monte de coisa ruim Na cara do gol Não dá para ficar mentindo Com isso Entendeu? Ali é bom Ali é ruim Então não dá para ficar ruim Você não vai se operar Com um médico ruim Entendeu? Esse cara que não estudou Não é formado Você não vai deixar sua vida Nas mãos daquele cara Então talvez Para tudo na vida Seja assim Com pessoas boas Com pessoas ruins E no que faz Entendeu? E oportunidade A gente não está presidente Vou passar meu microfone Para o Tiago Poder citar para a rapaziada Quem é Não dá não? É? Então vamos lá Vamos dar um salve Para quem está por aqui Vamos lá Eric Sartor Fabiana Claudiano Rafael Pereira Kenia Valera Pessoal da Trupa Entretenimento Bruno André Washington Rosa Jefferson Belo Se vocês conhecerem Fala Carlos Capistrano Caramba É para ferrar Diego Túnez Calaúê Salve rapaziada Do Calaúê Bruno André Claudinei Larissa Ribeiro William Camilo Chega de resenha Calma rapaziada Tem que trocar uma ideia também Senão fica tudo do jeito que está Regi Clayson Lucas Rafa Marques Jefferson dos Santos Julião Soares Rapaziada da Preto Pardo Todo mundo escutando a gente É muito legal 187 pessoas Assistindo Para Miltinho Caraca Mais homem Entendi O que você falou agora Miltinho citou aqui Agora que em um certo dia Na casa dele ele sentou E começou a escutar O grupo que provavelmente É a semente De todos nós Que estamos aqui Estamos falando de fundo De quintal Vamos cantar aquele negócio Que eles cantaram lá Naquele CD da Alvorada Pode ser? Na Espanha a gente Devorada Vamos comigo Nas leis Mas olha Como os da paixão Está bom Que tempo bom Já pensou Já pensou Se eu acredito Já pensou Se eu me dedico a você Como da outra vez E o que você me fez Já passou Mas eu não criei Já passou Mas eu duvido Que você Posso algum dia amar Duvido que você Vai se entregar Se do meu beijo Deu saudade de provar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia Já ficou pra trás Se do meu beijo Deu saudade de provar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora já ficou pra trás Já ficou pra trás Pois é o nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos Dos escombros Da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos Dos escombros Da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Já pensou Se eu acredito Já pensou Se eu me dedico a você Como da outra vez E o que você me fez Já passou Mas eu não ligo Já passou Mas eu duvido Que você Possa algum dia amar Duvido que você Passe entregar Se do meu beijo Deu saudade de provar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia Já ficou pra trás Se do meu beijo Deu saudade de provar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia Já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos Dos escombros Da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Acreditar só me causou decepção Acreditar só me causou decepção As flores Que desbotar não podem voltar Pra colorir esse nosso olhar E devolver minha alegria ao meu guardar Amor e... Tantos eu time que até pensei Quis encontrar mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer Mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida se é paixão Pra trazer de volta a nossa paz Nossa união Hoje eu sei que ainda brilha Essa luz que nos domina Do anseio de esperança Do amanhã que ainda vai começar Nosso amor tem mais vida Se esquecer a despedida E para os nossos sonhos E para os nossos sonhos Por favor Não me olhe assim Se não for Se não for Vou viver só para mim Aliás Tanto faz Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz com merecer Mas cuidado Mas cuidado Não vai se entregar Nosso caso Nosso caso não pode vazar É tão bom É tão bom te querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz Onde a luz É E para os nossos sonhos E para os nossos sonhos T hablar E foi Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá já que a gente tá falando dessas coisas aí você vai iniciar outro ao vivo assim no paralelo mesmo, pra dividir ó, sintoniza agora e compartilha todo mundo aí em casa, hein, que o bicho tá pegando aí a página Redgira Brasil do grupo é 10 todo mundo, todo mundo, compartilha, compartilha, o link tá abaixo depois desse vídeo aí, compartilha, fui, tchau é nóis Miltinho, já que a gente tá nessa onda de emocionar e tal eu não sei como a gente vai fazer aqui eu vou botar o zonho na fogueira ou você vai ter que pegar o violão mas a gente tem um grupo no WhatsApp o Pedra 90 e outro dia você mandou uma música lá você vai identificar fácil a música que eu quero que você cante a da pensão lá, malandro você vai gravar o nome da música é Vai Embora de Vez isso, mas pra mim vai ser sempre a da pensão não fala isso tá bom, vai embora de vez dá lembrança não, é sério, essa música caramba, cara, essa música me assusta, de verdade agora pra novidade não fiquem bravos comigo, os grupos que me pediram essa música como o Tiago Soares vai gravar agora no seu CD, DVD você não vai gravar ela, não? não, eu não vou gravar me derrubaram, me tiraram lá de mim faz igual aquele pessoal lá então deixa ele gravar, depois você vai e grava também não, jamais Tiago é meu irmãozão amo demais o Tiago Soares e aí ele me deu esse presente de falar que vai gravar essa música mano, muito bonito pode ser zoinho eu vou fazer de cavaco a primeira isso o zoinho pega o zoinho é você faz um X e o nome da música é Vai Embora de Vez obrigado pela pedida essa música me assusta porque todo mundo me pede essa música onde eu vou onde eu vou é a mesma sintonia de emoção é a mesma sintonia de emoção a rapaziada da resenha do samba, R&D, a trupe primeira mão, escuta esse negócio aí a história é simples, tá? aquele negócio de separação caso mulher manda a gente embora quase sempre mas dessa vez que mandou fui eu, Xará deixa a chave da casa com a vizinha do lado pega tudo que é seu vai embora de vez, é vou ficar com a saudade tudo que me resta vai ser bom desse jeito nada tá direito, é não precisa apelar para o lado da lei que eu prometo cumprir com a responsa do mês afinal as crianças não tem culpa de nada se não tá dando certo é o fim da estrada vai em frente eu tô bem fica na paz de Deus, amém eu tô de boa talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade ainda sou um homem de verdade mas se você encontrar alguém desejo que seja feliz também o tempo vai passar e eu vou ficar de boa talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade ainda sou um homem de verdade mas se você encontrar alguém desejo que seja feliz também deixa a chave da casa com a vizinha do lado pega tudo que é seu pra ir embora de mim vou ficar com a saudade é tudo que me resta vai ser bom desse jeito nada tá direito, minutinho, se liga aí não precisa apelar para o lado da lei que eu prometo cumprir com a responsa do mês afinal as crianças não tem culpa de nada se não tá dando certo é o fim da estrada vai em frente eu tô bem fica na paz de Deus amém tô de boa eu tô de boa talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade ainda sou um homem de verdade mas se você encontrar alguém desejo que seja feliz também o tempo vai passar eu vou ficar de boa talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade ainda sou um homem de verdade mas se você encontrar alguém segura aí desejo que seja feliz também deixa a chave da casa com a vizinha do lado pega tudo que é teu vai embora de vez vai embora de vez vai que lá que lá que o coração tá aqui é o pariu tem criança assistindo, desculpa que pancada valeu Tiago Soares vai me dar essa moral tem uma mudança nessa letra aí que o Tiago fez e eu esqueci e ele briga comigo toda vez que eu esqueci mas é isso tem só uma mudança mas é mínima e vai estar no disco novo do Tiago Soares deixa eu falar uma coisa pra você que tem grupo de pagode essa semana eu vi um post do Rodrigo Oliveira que é um outro baita compositor meu Deus e ele citou uma coisa muito importante que é o seguinte pra você poder construir um sucesso não basta só você procurar um ótimo produtor temos produtores de mão cheia aqui como Edinho como Zoinho ótimos produtores mas você também tem que valorizar o lado do compositor também e esse cara que você tá vendo aqui na minha opinião é um dos melhores compositores que tão vindo por aí não posso falar que é da Nova Safra porque ele já compõe faz tempo é verdade mas você ainda tem umas coisas dele você quer que eu só me faça carinho você ainda vai ouvir falar muito no nome desse cara Miltinho Henrique já tem música gravada na Turma do Pagode já tem música gravada no Clariô já tem música gravada São Prazer São Prazer é 10 é 10 comigo vai já já com o Ricardinho já já então se você tá correndo atrás de composição entra em contato com o Miltinho porque só tem várias pedradas outro dia a gente fez uma música eu, ele e o Danilo Abalô era assim ele falava assim gente eu quero falar uma música que fala de amor então assim meu amor eu tô com saudade de o que Juninho de você isso de você volta logo pra nossa o que Danilo aí o Danilo casa isso nossa casa resumindo ele fez a música sozinho ele fez ele fez a música sozinho e ainda teve um grupo que gravou você lembra o nome do grupo? eu não lembro é um grupo agora atualmente um grupo do Rio de Janeiro gravou essa música tô te avisando agora não, então é outro então então é outro porque tem um de São Paulo que gravou também a composição é dele e ele falou não, vou pôr o nome de vocês porque vocês ajudaram você fica falando isso aí deixa eu explicar uma coisa ainda bem que eu tenho essa oportunidade gente eu não sou um compositor de como eu posso dizer solo não não sou um compositor talvez eu seja um compositor inspirado se eu não tiver na vibe eu não vou fazer então todo mundo acha que eu faço muita música eu não faço muita música eu faço poucas músicas porque eu sou muito demorado pra fazer música então eu demoro muito os meus amigos eles brigam comigo por causa disso porque eu demoro muito pra fazer música eu sou muito e ainda mais cuidando dessa onda de gravar um disco novo depois a gente vai falar do meu disco aí vamos falar e aí eu tô com a cabeça pra lá e pra cá a gente faz música um pouquinho ali um pouquinho ali mas eu gosto muito de fazer essa parada então quando eu consigo fazer uma música que um parceiro meu gosta ou alguém da minha família gosta pra mim já é o suficiente então eu não me acostumei com essa onda ainda de ser talvez um nome de um novo compositor mas eu fico muito feliz porque Deus tá mandando então Deus tá mandando eu tô enviando pra vocês vocês tão curtindo então fala assim você não fala eu e o Ricardinho estamos falando presta atenção no meu tio mas é o Ricardinho disse que vai gravar uma música minha tá me enrolando faz um dia já tá me enrolando pra ter gravado e ele prometeu duas ou três músicas pra mim já tem umas lá que quem mandou foi o Cleverson Luiz que você nem sabia eu sou muito fã do Cleverson como cantor e compositor eu descobri do lance de ser compositor do Cleverson talvez na mesma época comecei a dar atenção que supostamente eu poderia ser um compositor ah que legal aí eu comecei a ouvir as paradas do Cleverson também aí como uma surpresa eu mandei uma coisa pra ele e ele terminou a música e eu fiquei pô muito feliz foi essa que ele mandou o Cleverson é muito bom de letra eu tenho uma música que é eu o Cleverson e o Weber é uma versão se deixasse ele fazia sozinho eu só não vou cantar a música porque eu também não sei cantar mas é uma música bonita já que você puxou o gancho de CD novo coisa nova vai pensando aí que eu vou trocar uma ideia com o Ricadinho Ricadinho tá na sua carreira solo aí agora o que você pode passar pro pessoal aí que tá acompanhando a nossa live o que vem de novo quais são os planos já deu pra perceber que a sua banda já vem com algumas toneladas né é aquele aquele DNA né da antiga o que você pode passar pra gente adiantar pra gente a gente tá aí já escolheu o repertório aí muda porque a gente tá pensando em gravar isso desde janeiro na realidade e passou pessoas tipo investidores aí os caras vêm pra investir aí o cara vai aí entra outro cara pra investir vem um monte de gente e vai um monte de gente o problema geralmente é esse mas assim a gente tem agora os planos pra fazer devagarzinho pra gravar aos poucos é muita responsabilidade não dá pra brincar não dá pra gravar de qualquer jeito a gente tem uma história na música você não pode expectar então em relação ao repertório o que a gente vai fazer dentro do estúdio tem que ter uma cautela porque pode ser de repente eu não vou nem gravar outro disco de repente eu vou gravar só esse tá bom pra mim eu quero fazer só do meu jeito só quero que fique bonito e fique do meu gosto e espero que agrade todo mundo mas principalmente eu queria me sentir muito bem aquele ideia que a gente tava trocando no negócio do DNA sabe aquela parada do DNA eu queria ter essa parada aí esse meu disco mas já já não tá longe não se Deus quiser esse ano esse ano a gente começa a iniciar algumas coisas Zóin tá junto com certeza sempre Zóin tá até debaixo d'água é debaixo d'água quantos anos vocês estão juntos vocês dois já não assim no relacionamento na música eu entrei no Pedindo Biz em 2000 né Zóin a sorte que esse aí não sai lá não meu tio quanto tempo vocês tocam eu entrei no Pedindo Biz em 2000 Zóin já tava Zóin é um dos fundadores lá foi um dos fundadores caramba já sete anos é por isso que você olha pra ele ele já sabe já vem a pedrada Milton fala aí pra gente adianta o que vem por aí vem disco tem que vir um cdzinho primeiro eu não queria gravar nada não pra ser sincero eu depois da saída do grupo a gente tem sempre mil ideias já passou primeiro que eu nessa experiência você pensa mil coisas agora eu vou gravar um disco de bolero e eu vou sei lá eu penso mil coisas fazer isso fazer aquilo tudo que eu pensei eu acho que foi por água abaixo aí eu fiz totalmente um plano diferente apareceram pessoas novas na minha vida trazendo outras coisas boas pra se pensar em tentar fazer uma coisa legal só que o disco sempre foi o primeiro plano no caso de fazer aí tive umas propostas de escutar alguns lances fazer algumas coisas aí apareceu um anjo na minha vida que é o Raul que tá lá no Rio de Janeiro se estiver assistindo aí já dá um salto e aí a gente vai iniciar o nosso projeto de um disco agora se Deus quiser futuramente acho que daqui uns 15 dias a gente já começa a bater bater as latas aí compositores de plantão não é só porque o Miltinho faz algumas musiquinhas não mas pode mandar também pode mandar porque a gente sabe que você é um cara sensato mas se quiser fazer um autoral você faz tranquilamente Miltinho oficial arroba gmail manda lá que eu vou escutar tudo e aí eu tô nesse projeto de fazer esse trabalho de fazer um disco novo e entregar nas mãos de Deus como vai ser manuseado como vai ser feito o projeto eu acho que se a gente for ficar falando a gente vai falar sempre o mesmo plano eu vou começar fazendo aquilo aquilo, não vou fazer nada eu vou gravar um disco e vou colocar esse disco pras pessoas ouvirem o que é o Miltinho novo fora do Miltinho novo fora do prefeito no Persepção é esse o papo exatamente mesma parada comigo eu peço até licença pra vocês porque a gente tava conversando no carro quando a gente tava vindo e o Zoinho fala muito bem e a gente tava citando esse negócio de quando Deus quer Zoinho dá mais ou menos aquela ideia que a gente conversou no carro cara aquela sua filosofia do que você falou fala pra gente divide pra gente por favor é, a gente tava falando a respeito de que os planos os nossos planos são uns nós temos vários aliás como você citou vários várias metas vários raciocínios sobre o que fazer sobre como projetar a carreira seja musical ou de engenheiro médico enfim só que o plano de Deus é totalmente diferente do nosso é todo mundo falar no tempo de Deus no tempo de Deus mas não compreende essa palavra o sentido real dela o tempo de Deus ele pode se resumir em um segundo um milésimo de segundo como se pode se resumir em quatrocentos anos né não estou querendo pregar aqui né independente da fé de cada um mano quando todo mundo conhece a história do mar vermelho quando Deus libertou o povo cativo de faraó o povo tava lá cativo há quatrocentos e poucos anos depois de quatrocentos anos vem um cara que tipo libertou passou no mar vermelho mas era a vontade de Deus e até que o Juninho falou uma coisa também que eu compartilho dessa história dessa ideologia de que nós temos que nos preparar pro que arde vir e quando a oportunidade vem a gente não tá preparado aí ela vem e passa a batida aí tem um cara que você nem se ligou no cara e o cara tá aqui ó no sapatinho o cara foi de repente até com um pouco menos de talento de visão menos conhecido o cara vai pum aí você se questiona mas esse cara não, mas esse cara tava ali do lado ninguém tava dando muita atenção pra ele mas ele tava com foco um objetivo e se preparando pra essa oportunidade e aí o Juninho falou do lance do som até falando do Pedindo Bis ah, aquele CD tal CD Y CD X aquela gravação daquele pagode eu falei, Juninho as coisas que são menos elaboradas que as coisas que se dão mais certo é onde que Deus tá agindo tudo que é verdade é que você falou pô, Deus então a partir do momento que a gente coloca na mão de Deus e tira as nossas mãos a probabilidade ela é 100% a partir do momento que você fala Deus, tá nas tuas mãos e você coloca a tua mão você não põe na mão de Deus bom, se você é porque também é muito difícil a gente tem que falar é muito difícil de fato dentro de alguma situação você realmente usar essa frase com verdade deixar nas mãos de Deus sendo ser humano e sentindo é ansiedade mas quando você tem fé e você renova ela todos os dias acho que todo mundo é que faz isso ela renova a minha todos os dias então o meu plano mesmo é esse aí a gente fala dessa forma depois acaba todo mundo é amigo a gente fala um monte de besteira então a gente fala nesse português aqui eu acho que já tá mais do que na hora da gente se desprender do que nos falam tá comparado? tem que fluir da mesma forma acho que da mesma forma que a música chega nas nossas vidas a gente tem que separar a música naturalmente sensibilidade pra ser tá perdendo isso tá se perdendo a sensibilidade de saber o que a galera quer ouvir de passar algo positivo ou seja a mensagem principalmente eu acho que assim como compositor falta esse lance da mensagem eu acho que o cotidiano ele é a pessoa eu sou assim pelo menos quando eu ouço uma música eu me identifico tem algo que tem a ver com o meu cotidiano ou o cotidiano de alguém que eu conheço uma história a ser contada então acho que falta isso nas canções histórias esse lance é muito engraçado por exemplo talvez eu não consiga mais talvez eu não consiga mais sentir eu acho que o Ricardo também tem essa mesma parada acho que você cantar uma verdade é muito mais você se sente muito melhor você consegue passar isso com mais verdade você cantar o que é você o que você gosta não que você de fato gosta só apenas você vai cantar muita coisa a gente canta tanta coisa na noite é natural mas eu acho que assim a gente tem que ser polivalente eu costumo cantar o Juninho fica falando Juninho fica falando que eu canto as músicas diferentes ó mas é porque eu gosto de tudo que eu escuto não, peraí peraí ó você o Ricardinho e o Hélder e o Celso é sacanagem não dá não mas assim eu gosto de tudo que eu escuto ele cantou uma música qual que foi o primeiro que você cantou é é tudo diferente ah não mas o Hélder é o pai da matéria qual que foi o primeiro que você cantou fotos antigas câmera escondida tudo diferente mano mas o Ricardo eu nunca ouvi ele cantar a mesma música igual duas vezes mas você acha que você não mas é porque tá com cigarro tá com bebida tá bom deixa eu falar uma parada pra vocês quando a gente fala na frente da câmera e fala ao vivo é complicado mas assim quando você fala quando você fala com propriedade quem fala a verdade não merece castigo minha gente existem de vários diversos grupos existem vários cantores e tudo mais mas se você olhar pra esse malandro aqui pra esse malandro aqui pra aquele malandro ali pra esse aqui pra toda essa rapaziada de um modo geral mas vou destacar esses quatro aqui você já tá falando de uma boa parte da história do samba e do pagode de São Paulo porque percepção era referência pedindo bis referência fim do trato referência se você for pesquisar mesmo a fundo o samba o pagode de São Paulo você vai ouvir falar desses caras aqui e não é demagogia não meu tio tem que saber reconhecer o que me deixa feliz é que nada mudou cara por exemplo o pedindo bis nunca vai deixar de ser uma referência é um grupo maravilhoso entrou o Rafa lá cantando agora que é um fenômeno compõe demais o grupo tá mesma coisa a gente gosta do mesmo jeito vende aí vem o Ricardinho então a gente não perdeu um artista nós ganhamos dois sacou a parada percepção é a mesma coisa tem o Dinho agora também que o Dinho é um fenômeno compondo tá cantando quebrando tudo gravaram o disco nova gravaram o disco novo agora você perguntou onde eu tenho música eu também não estou mais no percepção como cantor mas estou como compositor pra você ver como você é bom a mesma coisa é natural tanto ganha né vai só todo mundo vai ganhando então as pessoas eu acho que isso separa mas não separa a distância é natural porque a gente tem que correr pro outro lado até porque o percepção já existe e o pedindo bis já existe agora nós estamos renascendo eu e o Ricardinho estamos fazendo uma outra parada exatamente então o que vocês vão fazer a gente vai fazer o que Deus manda a gente fazer dá Ricardo isso aí uma verdade de sempre né uma verdade de sempre é só isso vamos fazer o que a gente sabe de melhor então vamos cantar vamos comer vamos tirar a onda eu sei daqui a pouco espero terminar o Jesse puxa pra começar ali o Jesse fica só na bolotinha ele sabe que ele está mostrando eu estou aqui vendo seus comentários e aprendendo bastante com a rapaziada aqui né em suas mãos eu não entendi também a tal amiga e você confia em suas mãos qual que é essa? as nossas? as suas mãos pô e você me pergunta em suas mãos Juninho nosso convidado está pedindo a música errada só um minutinho em suas mãos eu não sei qual que é mas eu acho que eu já sei qual que é talvez amanhã ah tá acho que é talvez amanhã que é a composição do meu tio você está nova? tá bom se for nova eu vou ficar muito feliz vai Jesse pede o Tom sai cantando a gente já faz a tal amiga já vai o outro é maior é maior vamos embora vou cantar ô Cleber Prado parceiro vejam só o nosso amor não deu em nada ô César Maravilha meu parceiro opa que foram tantas madrugadas não cabia tanto amor pra dar ó calor foi além da conta de gostar sabe Deus o quanto me valeu ô Pig segui segui sozinho nessa estrada quase perdi o meu caminho nossa luz foi apagada quem sabe um dia a gente possa se entender se a poesia da canção e acender nunca se sabe do amanhã o que será nunca é tarde pra recomeçar vamos cantar rapaziada vem você foi cantar macada descartou minha jogada me fez aprender jogar e perder no amor me pegou bem de surpresa sem ataque sem defesa só sei que você alô Juninho marcou vejam só ô Jesse eu queria cantar essa música mais umas dez vezes porque ela é muito bonita mas já vou passar a bola pro Ricardinho Ricardinho canta tal amiga pra gente pode ser? agora vamos nessa vamos lá vamos lá se é assim que você quer só me resta lamentar quem sou eu pra interferir na decisão de quem não quis dar ouvidos ao coração e se deixou levar por falsa amizade não quis acreditar um amor de verdade você preferiu me perder ou não conseguir enxergar que eu sempre te amei pra valer e nunca tentei te enganar e agora você vai saber pode até não acreditar tem gente feliz em saber que nós vamos nos separar olha a tal amiga a tal amiga que você confia que vem ligando pra mim todo dia se declarando, jurando, me amar pode acreditar olha a falsa amiga a falsa amiga que você confia que vem ligando pra mim todo dia se declarando, jurando, me amar pode acreditar 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 Com meu coração, pode me chamar de ser vergonha E deixa quem quiser falar de mim É que quando ela perde, meu orgulho cético E eu só digo sim, cabeça Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora E quando eu tô de boa, vem me pede pra... Tô ligado aonde isso vai parar Tem ciúmes nos amigos, no meu futebol Quase sempre, liga sem motivo e me mexe Tá fuçando no meu celular Já tô ligado aonde isso vai parar O que posso fazer se eu não vivo sem ela É ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora, segui meu caminho Mas falta um pedaço, sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Pode me chamar de ser vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca, mexe com a minha cu Com meu coração, pode o que? Pode me chamar de ser vergonha E deixa quem quiser...